Subtração com radicais. Nós temos aí raiz quadrada de 45 menos raiz quadrada de 20, né? Eu não posso efetuar essa subtração, né? Embora o índice da raiz, né? Os índices sejam iguais, os seus radicandos são diferentes. Esse radicando é 45 e esse outro radicando aqui é 20, tá bom? Então, eu não posso efetuar essa subtração. Para que eu consiga efetuar essa subtração, os radicandos, eles precisam ser iguais. Para isso, vamos ter que fatorar o 45 e fatorar o 20 e transformá-los, tá bom? Então, vamos fatorar o 45. Vamos lá, 45 dividido por 3 vai dar 15, 15 dividido por 3 vai dar 5 e 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, olha, quantos 3 eu tenho aqui? 1, 2. Então, 3 elevado ao quadrado vezes o 5. Quanto 5 eu tenho aí? Eu tenho somente 1. Então, eu vou lá, monto a raiz, no lugar do 45, né? Desse radicando, eu vou colocar o resultado que nós encontramos, que é 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Menos, vou fazer a mesma coisa com o outro radicando. Vamos fatorá-lo. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5 e 5 dividido por 5 vai dar 1. Quantos 2 eu tenho? 1, 2. Então, elevado a 2 vezes o 5. Quanto 5 eu tenho? Eu tenho somente 1. No lugar do 20, vamos colocar o resultado que encontramos também, que é o 2 elevado ao quadrado vezes o 5 elevado a 1, ok? Então, lembra que eu falei para vocês que é uma raiz quadrada? Embora não apareça, nós sabemos que existe lá o 2. Vocês perceberam agora que o índice da raiz é igual ao expoente? Nesse caso, então, eu posso cancelar o índice com o expoente. Esse 3 aqui, ó, essa base, né, no qual foi eliminado o seu expoente, esse 3 vai sair da raiz. E o 5, eu não tirei ele da raiz, né, pois os seus expoentes são diferentes e não dá para ser simplificados ou divididos. Então, ele permanece lá dentro da raiz. Menos, a mesma coisa, o índice da raiz e o expoente são iguais, então o seu 2 vai sair da raiz. E o seu 5, ele vai continuar lá na raiz. Está vendo? Agora, ó, os radicandos, eles são iguais. Então, agora eu posso efetuar a subtração, que é 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar quanto? 1 raiz quadrada de 5. 3 menos 2 vai dar quanto? 1 raiz quadrada de 5.